Toda a paixão recomeça, ela é bonita, ela é de mar Não há um curso seguro, o futuro também não há Mas faz tanta diferença, como ela canta Mas como é? Eu digo e ela não acredita, ela é bonita Mas eu digo e ela não acredita, ela é bonita Mas eu digo e ela não acredita, ela é bonita Mas eu digo e ela não acredita, ela é bonita É demais Mas eu digo e ela não acredita, ela é bonita Mas eu digo e ela não acredita, ela é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita É demais É demais É demais